Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve Brasil, gente no ar a partir de agora para todo o estado de Minas Gerais e atenção, atenção, porque tem informação, tem saúde, tem futebol, tem prestação de serviço e muito mais, hoje é o dia do consumidor e nós vamos receber um especialista para te dar dicas sobre os seus direitos e deveres também, não é só direito que você tem não, você tem deveres também, hoje tem futebol, a classificação mais que, está soando mais do que eu aqui, a classificação do atlético ontem foi um negócio de maluco e eu tinha dito nos donos da bola de ontem que seria 3 a 1 para o atleta, quase que ele perde de 3 a 1 para o Figueirense, meu Deus do céu, na cozinha, atenção, você vai aprender a fazer um yakisoba, você conhece o yakisoba? Direto da China, é China ou Japão, chefe? É do Japão? Ih, então eu errei, então é do Japão, você vai aprender a fazer um yakisoba, gente, não é miojo não, é um yakisoba profissional, com o chefe Caio, está aqui daqui a pouco, lá do restaurante Taiko, eu ganhei um voucher de 1 mil reais para ir lá comer, vocês nunca mais vão esquecer de mim depois que eu for lá gastar esse voucher, então, mentira, não tem voucher não, ó, daqui a pouco então você vai aprender a fazer um yakisoba, atenção, vem pra cá, porque tem dicas de saúde, nós vamos falar hoje sobre a importância de você cuidar do coração, tá? Cuidados para você evitar o infarto, o que acontece, se acontecer, o que você deve fazer, vamos falar aqui com a doutora Eliana Lopes Pires, que é cardiologista e vamos falar, claro, também com uma nutricionista, que é a Fernanda Lucas, pra gente, bom, o que que eu posso comer pra evitar que o meu coração seja afetado, se acontecer algum problema da madrugada, comecei a suar frio, senti uma dor, uma dormência no braço, o que que eu faço daqui a pouco então? No dia do consumidor, é normal ver muitas promoções por aí, mas a data muito além disso, tá? Vai muito além, mas muito além disso e marca as conquistas dos clientes, você quer saber quais são? Marcelo Silveira mostra, agora, veja aí. A data não só se tornou uma oportunidade para promover descontos, mas também um dia em que os clientes comemoram conquistas importantes. O Código de Defesa do Consumidor é uma delas, talvez a que mereça mais destaque. Não tem como você comparar em uma briga, por exemplo, judicial, um consumidor comum, médio, um brasileiro médio, com uma multimarca internacional. Então o código, ele equipara uma relação que ele é desigual por natureza. Então ele é uma lei que trouxe grandes avanços ao seu tempo. Até hoje ele é uma lei que se pode dizer atual. Claro que o nosso mercado de consumo não é igual ao que era em 90, em 88. Apesar das leis, muitos consumidores desconhecem alguns direitos, mas o perfil do cliente vem mudando a cada ano. Nesta Páscoa, por exemplo, os comerciantes já notaram que os consumidores estão mais exigentes. Ele quer coisas bonitas, baratas, com preço bom, né? E querem assim que dividem no cartão também, né? As compras. Então a gente está fazendo o máximo para que eles possam levar e agradá-los. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro, feita em 10 supermercados e lojas de departamento da capital, mostrou que o mesmo produto pode variar até 60% no preço de um lugar para o outro. O estudo também apontou que a indústria tem diminuído cada vez mais o tamanho dos ovos de chocolate. Isso é muito ruim, porque o consumidor é atento. O consumidor está vendo que muitas vezes ele pega uma embalagem e não tem a mesma quantidade do produto, mesmo que está já avisado na embalagem, mas ele vê, ele tem essa sensação. E ele se sente enganado e acaba partindo para outras marcas, para outros produtos que compõem aí, que podem ser substituídos. A mensagem que fica para este dia é de conquistas e também de muita atenção na hora de ir às compras. Eu acredito que pesquisar preços é realmente uma função muito importante do consumidor, assim como trocar informações. Hoje ele vê um ovo de Páscoa aqui mais barato, ele passa para outro consumidor. Isso é importante, além das pesquisas de preços naturais que a gente já faz e o próprio consumidor faz. nosso grande Feliciano Abreu do site MercadoMineiro.com.br. Eu lembro que a partir de agora, já que hoje é o dia do consumidor e nós vamos falar muito sobre direitos e deveres do consumidor, eu lembro que para você que está em Belo Horizonte, região metropolitana ou qualquer parte do estado, quer dizer, legal para quem está mais próximo de Belo Horizonte, mas vale para todo mundo. Mas se você tiver disponibilidade, olha só o que eu tenho para você. Entre todos os participantes que enviarem comentários ou algumas perguntas para o nosso quadro que começa agora, nós vamos sortear aqui um dia no SPA Espaço Águas Claras, que fica aqui em Macacos, que é espetacular. Quem não conhece Macacos tem que conhecer atividades físicas, alimentação balanceada, você vai passar um dia, sabe, com uma estrutura fantástica lá no SPA Águas Claras. Então eu vou sortear para você, entre todos que participarem, um dia lá no SPA, ok? Se aí para isso você só tem que enviar uma mensagem, uma pergunta, porque para esclarecer seus direitos neste dia do consumidor, eu recebo o advogado, o doutor Romulo Brasil, que é presidente da Comissão de Participação e Cidadania da UAB Minas. Para a gente falar, eu já vou começar tratando de um assunto que foi destacado agora na matéria que você acabou de ver com Marcelo Silveira e com Feliciano Abreu. Doutor Romulo, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite, prazer recebê-lo aqui. É sempre um prazer. A gente falava fora do ar aqui que é um assunto que ocuparia muitos dias aqui de discussões, perguntas e respostas, mas eu quero começar, já que o assunto são os ovos de Páscoa, é legal onde o consumidor pode se apegar para reclamar de um ovo que reduz o a empresa reduz o tamanho, aumenta o preço e não deixe de forma explícita a comunicação para o cliente. É, em primeiro momento é um absurdo, né? É uma vergonha. Um oportunismo. Esse tipo de conduta, inclusive com previsão no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, você muito bem disse, a conduta em tese até seria possível reduzir a quantidade de determinado produto, desde que a embalagem, na embalagem viesse a informação clara, o princípio da informação, tá? E viesse clara com, olha, eram tantos gramas, agora passou para tantos gramas, redução de tanto por cento. Então, poderia ser feito de forma legal, desde que viesse minuciosamente explicado ao consumidor na embalagem de forma individualizada. Agora, numa situação de que não veio, não consta essa informação, consumidor pode procurar, deverá procurar, eu até recomendo que procurem os seus direitos, junto ao PROCON, à Defensoria Pública, ou até mesmo ao advogado da sua confiança. Deixa eu começar com perguntas que chegaram pelo nosso band zap 99727663. André, como reclamar de uma empresa terceirizada, de uma operadora de telefonia, que liga em média 20 vezes por dia, procurando uma pessoa que ela não conhece. Aí, eu estou cansado de receber ligações. É o Evandro? Não, não sou o Evandro. Aí, no outro dia, a mesma liga. É o Evandro? Não, querida, não é o Evandro. E aí, a pessoa liga. Como é que, o que pode ser feito nesses casos, doutor? Nesses casos, eu orientaria, num primeiro momento, fazer uma reclamação junto à ouvidoria daquela empresa. Costuma funcionar. Caso o consumidor não se veja satisfeito com o problema solucionado, eu orientaria no sentido de fazer uma reclamação junto à Anatel, porque é a Anatel que regulamenta essa questão aí de telefonia. E, certamente, a Anatel comunicará à empresa acerca desse ato abusivo e tomará as providências cabíveis. A Anatel é efetiva nesses casos? Muito, 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 muito efetiva. Eu digo, perdão, tanto no exercício da advocacia quanto em situação particular minha mesmo. Sim. O André, quem mandou a primeira pergunta, é possível você identificar? Não mandou o nome, ok. Agora, Jack Sander Moreira quer saber, em casos de compras na internet, eu fui lá, comprei na loja do Dr. Romulo Brasil pela internet, no www.romulobrasil.com.br, aí eu vi lá e comprei um produto. Mas quando esse produto chegou, eu vi que esse produto não era o que eu esperava. E aí, Dr. Romulo? É muito interessante também essa questão, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que aquela compra, toda aquela compra efetuada fora do estabelecimento comercial, o consumidor terá direito de sete dias, dentro do prazo de sete dias, o direito de arrependimento. Olha só! Olha que bacana! Tá? Então, ele comprou, ele escolheu, chegou o produto, ele não gostou da cor. Ele tem o direito de arrepender. E é, de fato, o arrependimento. Qual o motivo? Não quero mais. Tá? Então, se isso vier a acontecer e a compra tivesse sido feita através da internet, fora do estabelecimento comercial, ou até mesmo pelo telefone, ele pode fazer uso aí dessa legislação. Tem mais uma pergunta do Filipe, aqui de Belo Horizonte. Ah, não, a primeira que a gente leu do Filipe, aqui de Belo Horizonte. Ok. Agora, tem uma pergunta minha, uma pergunta minha, daqui a pouco tem mais do nosso telespectador. Dr. Romulo, quando a pessoa compra numa loja, nesses grandes magazines, foi lá, comprou um televisor e aí perdeu o emprego, se complicou e não consegue pagar as prestações e começa a receber ligações. E aí, as ligações começam no telefone fixo, passam para o celular e, de repente, começam a ligar na empresa onde a pessoa trabalha. Isso é legal ou a pessoa que está recebendo essas ligações pode tomar alguma providência? É, tem alguns limites. A título de exemplo, essa ligação na empresa, via de regra, ela não é recomendado, não é recomendável. Então, esse consumidor, ele poderá, sim, e aí a mesma situação. Ele insatisfeito porque, de fato, incomoda. Entra em contato junto à Anatel, efetua a reclamação. Via de regra, resolve, soluciona o problema. Agora, nós também não podemos esquecer que tem ainda a possibilidade do ajuizamento de uma ação cível, visando encerrar esse ato abusivo e, quem sabe, também até pleitear uma indenização por dano moral, caso tenha, de fato, dado ensejo a ela. Muito bem. Temos perguntas também que foram gravadas nas ruas pela nossa equipe. Simbora, então, que o povo fala. Doutor, eu gostaria de saber por que que, quando nós contratamos um pacote de dados, mensalmente, a franquia acabe e, mesmo assim, eu não continuo tendo a internet. Isso deve ser um problema recorrente, hein? É, certamente. Agora, essa questão do pacote de dados, vai se fazer necessário avaliar caso a caso, em decorrência até da grande pluralidade de pacotes que a gente vê no mercado. Acontece, já aconteceu inúmeras vezes no exercício lá da advocacia, às vezes o cliente faz conosco uma consulta através do telefone, transmitindo uma situação e, quando chega lá para que seja feita uma avaliação jurídica, muitas das vezes não aconteceu daquela forma. Então, eu vou recomendar à nossa telespectadora que procure o profissional da sua confiança, às vezes até mesmo os PROCONs ou a Defensoria Pública, com o contrato em mãos para que seja avaliado e seja dado para ela uma posição definitiva e certa cerca disso. Muito bem. Agora a gente ainda segue no tema, já que é o dia do consumidor. Quem tem o costume de abastecer o carro, os postos de gasolina, naturalmente, muitas vezes não sabe os direitos que tem. Para esclarecer quais são esses direitos, a Agência Nacional do Petróleo promoveu uma ação aqui em Belo Horizonte que você vai conhecer agora, para saber os seus direitos quando vai abastecer. Vanessa Anício mostra para a gente. No dia do consumidor, fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, estiveram em postos de Belo Horizonte para orientar os consumidores sobre os seus direitos ao comprar combustível. Esta é uma ação da ANP no sentido de informar para o consumidor quais são os direitos que ele tem de realizar um teste de combustível no momento do próprio abastecimento. Uma ação que está sendo feita em todo o país, aqui em Minas, especificamente em Belo Horizonte e Uberaba. Aqui nos postos, os fiscais fazem alguns testes que devem ser realizados toda vez que o consumidor pedir. São eles que demonstram a qualidade e se o volume fornecido é o mesmo mostrado nas bombas. O consumidor, ao momento que ele solicita um teste, ele pelo menos tem a sensação de que ele não está sendo alesado e ele consegue tirar a dúvida de que realmente o combustível que ele está abastecendo é um combustível que tem uma qualidade. Eu ia perceber assim, o carro falhar muito, entendeu? Às vezes algum posto vai e abastece, o carro falha muito. Eu vejo que tem até adulteração na gasolina, né? Quando falha muito assim. Eu estou acostumado a abastecer todos os dias. Tem postos que sempre estão dando uns problemas no carro. Os colegas meus sempre reclamam de algumas gasolinas, mas no meu não. Isso aqui eu não posso reclamar por enquanto não. Mas se tiver, eu reclamo na hora e procuro os meus direitos. E o consumidor deve fazer isso mesmo. É através das denúncias de possíveis fraudes que os órgãos competentes mantêm a qualidade do serviço prestado. Caso encontre a fraude ou se o equipamento estiver estragado, nós autuamos e pedimos para fazer a manutenção do equipamento. E se caso houver fraude, o posto pode ser inclusive ser fechado. É, eu não abasteço com a mesma confiança em todos os postos, não. Tem posto que eu chego, eu olho assim... Agora tem uma coisa que anda acontecendo muito nos postos, daqui a pouco inclusive o doutor Romulo pode falar sobre isso, mas aí uma experiência própria. Você chega, para o carro, ao lado da bomba, pede gasolina comum. Aí o frentista vai e abastece com aditivada e quer te cobrar aditivada. Daqui a pouco o doutor Romulo vai dizer o que você tem que fazer se acontecer com você. Deixa eu partir para a cozinha de novo, porque eu estou aqui... De novo não, pela primeira vez estou recebendo aqui o chefe Caio, Caio Rezende, do restaurante Taico. E ele hoje vai preparar aqui um yakisoba. Você está em casa e não sabe o que é um yakisoba. Eu gosto muito, primeiro que eu gosto de massa, que é um... Como é que chama isso? Mas esse macarrão tem um nome, hein, chefe? Ele é um macarrão específico mesmo para o yakisoba, né? Ele não é espaguete. Ah, não é um espaguete. Mas é, podemos chamar de macarrão mesmo, né? Macarrão, é um macarrão, uma massa. O chefe Caio está aqui e vai... Primeiro nós vamos apresentar os ingredientes para você aprender daqui a pouco a fazer o yakisoba. O que nós temos de ingredientes aqui, chefe? Bom, nós começamos com manteiga, alho, alho batido, alho batido, pimentão vermelho e amarelo, sim, pimentão verde, perfeito, de frango yakisoba, o frango picadinho, frango picadinho, cebola, sim, repolho roxo, repolho roxo, repolho roxo e molho, molho shoyu com teriyaki, molho shoyu com teriyaki. Só isso você compra em qualquer supermercado. Molho shoyu com teriyaki, aqui o que é? É a mesma coisa. A mesma coisa e aqui. E aqui é óleo de gergelim torrado. Óleo de gergelim torrado. Você compra também em supermercado, qualquer supermercado tem. Muito bem. Então é o seguinte, a gente já apresentou os ingredientes, agora a gente vai para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, chefe? O primeiro passo é colocar aqui a manteiga na panela, deixar ela... Você que entende manteiga aí? Uma colher cheia? São duas colheres de chá. Duas colheres de chá. E é manteiga mesmo, não é margarina, né? Manteiga mesmo. Manteiga. Então não confunda. Margarina, porque o prato feito com manteiga fica muito mais gostoso. É, e a quantidade é essa. E daqui a pouco eu quero perguntar para a doutora Eliana, doutora, a manteiga entope mais aveia que a margarina ou a margarina entope mais aveia que a manteiga? Eu devo cozinhar com manteiga ou com banha de porco? Então, jogou a manteiga e agora? Aí você vem com a cebola. Vai fritar a cebola. Vai fritar a cebola aqui. Por quanto tempo, chefe? Aqui cerca de cinco minutos até ela adquirir a crocância necessária para o prato. Ok. Então é o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo, mas é rapidinho, é lá e cá. E daqui a pouco a gente volta para a sequência do nosso yakisoba. Você já viu os primeiros passos aí. Qualquer dúvida também, amanhã você acessa o nosso youtube.com.br tvbandeminas. Então é o seguinte, vou para um rápido intervalo, é lá e cá. Daqui a pouco tem mais bate-papo com o doutor Romulo Brasil sobre direito do consumidor. Ainda tem muita coisa legal, vamos falar de esporte com o Henrique André. Vamos receber aqui a doutora Eliana Lopes, a cardiologista, que é cardiologista. A Fernanda Lucas, que é nutricionista, porque hoje você vai aprender a cuidar do seu coração. Porque nem só de amor vive o coração, não é isso? Rápido intervalo, é lá e cá. E a gente já volta 3 minutos e 20. Até já. Estamos de volta ao Sonda Blitz. Doutor Romulo Brasil dançou muito quando era mais jovem. Evandro Mesquita, Fernanda Abreu. Ei, Fernanda Abreu, que me envelhece, continua muito boa de serviço. E o Evandro Mesquita está lá na escolinha, fazendo muito sucesso. Gente, eu tenho uma promoção hoje que é muito legal e é diferente. Porque hoje é o dia do consumidor. Então nós recebemos aqui, no nosso sofá do Brasil, gente, Minas, o doutor Romulo Brasil, tirando dúvidas sobre direitos e deveres do consumidor. Então, você que está assistindo o programa em qualquer parte do estado, aqui na região metropolitana, em Belo Horizonte, manda para a gente, de repente, um relato de algo que te aconteceu, que te aborreceu, ou algo que te aconteceu numa loja, numa empresa, que você foi bem atendido no momento do problema, porque a gente precisa também destacar isso. Você conta para mim, faz alguma pergunta entre todas as pessoas que enviaram as mensagens, entre todas que enviarem. Nós vamos sortear aqui para o nosso bandizaco. Põe o bandizaco para mim aqui em cima, por gentileza. Entre todos que enviarem aqui para o bandizaco, nós vamos sortear um dia no spa Águas Claras. Você vai passar um dia lá pensando na vida, acalmando, se alimentando bem, tomando aquele banho de sai, curtindo a natureza de macacos. Ai, papai, nossa senhora, como eu queria viver desse... viver como um monge. Ó, volta para cá. O vídeo do dia hoje é sobre futebol. É um vídeo feito pelo meu amigo Fael, lá do blog Camisa 12. É da nossa coimã TV Alterosa também, que eu não estou nem aí, eu vou falar. Então é o seguinte, ele filmou essa camisa que não é ponto M, ela é horrorosa, essa gola desbeiçando aqui. Que coisa marmota, viu? Eita nóis! Então, o Fael mostrou a reação do presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, durante a dramática classificação do Atlético ontem contra o Figueirense. Mostra o vídeo aí, deixa eu ver. Vai mostrando que eu vou narrando. Ó, o Sérgio Sete Câmara com o Galo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele gesticulava e a todo tempo olhava para o Galo, gesticulava. É, obviamente, que nós não seremos levianos daqui de tentar imaginar o que ele estava dizendo. Mas ninguém, gesticulando daquele jeito, diz Parabéns, Galo, pelos seus serviços. Você está brilhante no que você está fazendo. Estou feliz com o seu trabalho. O time está muito bem, mesmo tomando de 2 a 1, nós nos classificamos. É óbvio que ele não estava falando isso. E olha lá, ó. Olha lá, ó. E continua. Esse é o momento antes dos pênaltis. O presidente esconde atrás do ferro lá. E tá, levantou. Aí, ó. Levantou, mão no bolso, chateado, sufocado, preocupado. E aí sai o gol e a classificação. E aí ele abraça um, abraça outro, mas não abraça o Galo. Mas não abraça o Galo. Olha lá, ó. Ele abraça o Galo também? Então ele abraça o Galo. Depois ele abraçou o Galo também. Bom, pouco importa se abraçou ou não abraçou. Não dá pra gente falar o que aconteceu. Mas parece que o presidente não estava tão satisfeito. E quem é que vai falar comigo aqui sobre essa classificação dramática? É Henrique André. Tapete vermelho estendido. Chega mais aqui. Um dos meus ídolos no jornalismo. Você é pão demais do que você faz, Henrique André. Enquanto a gente vê os melhores momentos, vamos pôr os melhores momentos aí, ô André, que a gente vai falando aqui com o Henrique sobre o jogo. Henrique, primeiro lance. Essa falta aí foi frango do Vítor ou não? Lembrou aquele gol que eu tomei do Sérgio Araújo no Mineirão, que todo mundo me zoa até hoje, Everton. Eu acho que o Vítor, ele perdeu o tempo da bola. Na minha opinião, foi falha, né? Para um goleiro experiente é algo inaceitável, né? Ricardo Oliveira tá bem? Não. Não? Não. Ué, mas mesmo fazendo os gols, ele não tá bem? Não. Ué, mas se ele não tá bem, quem tá bem? Ontem não esteve bem. Tem feito os gols, mas eu acho que ele tem perdido muitas oportunidades também. E como todo, né? Como o time do Atlético todo. Ontem eu tava até comentando, né? Tava com a Gabi lá assistindo o jogo. Falei, olha, Ricardo Oliveira não tá tão bem fazendo os gols que ele tava fazendo. Cria as oportunidades, parece que não aparece tanto pro jogo. Eu acho que ele tá meio deslocado ali nesse time do Atlético. Pois é, mas se ele tá deslocado, eu acho que o Ricardo Oliveira, como todo grande atacante frio de frente pro goleiro, ele aparece muito bem quando ele tem alguém que dê essa bola açucarada pra ele. Mas ele tem uma vantagem em relação, por exemplo, a outros atacantes. Ele não fica parado esperando. Ele se movimenta, ele abre espaço, ele puxa a marcação. É que os outros atacantes... Aliás, o time não esteve bem ontem, né, Henrique? Não esteve bem. Aí a bola chegava na lateral, o cruzamento nunca chegava na área da forma correta. O Figueirense, Everton, o Campeonato Brasileiro vem aí. O Figueirense vai brigar lá na parte de baixo, porque não tem esse time todo. Na Série B, né? Pois é. E o Atlético passando sufoco, empatou com o Atlético Acriano, né, que o... Nossa! Que o Oswaldo até falou que futebol hoje não tem time mais bom. E vem a URT aí, né? A URT com empate leva a partida pros pênaltis no domingo aí, nas quartas de final do Mineiro. Então não tem a preocupação. Tem o Rodrigo Santana lá, que vem fazendo um bom trabalho na URT. Muito bom. Então acho que a preocupação no domingo, o Atlético tem que abrir os olhos, porque não sabe furar retranca. A gente viu isso contra o Jorge Wilstermann, viu isso em outros jogos. E a URT não vai se expor, porque joga pelo empate e também não vai encarar o Atlético, bater de frente com o Atlético na independência, sabendo que pode sofrer contra-ataio. Por mais que a gente peça, naturalmente, por mais que a gente peça a efetivação do Thiago Largue, e isso só acontece porque a gente olha para o mercado e não vê ninguém melhor, que possa fazer algo melhor do que ele vem fazendo, não que o time esteja voando, não. O time se movimenta pouco, quando perde a bola não consegue tomar do adversário e não consegue jogar para cima do adversário para fazer o resultado. Aliás, Thiago Largue, eu sei que você está vendo. Presta atenção no que eu vou te falar. Mentaliza. O Luan tem que entrar jogando. E aí, se azedar, no banco você tem o Roger Guedes para resolver fisicamente pleno. Agora, colocar o Luan para resolver problema no segundo tempo, você mata o velho. É desse jeito. Não dá. Não dá. Mas você que é o comentarista. Ô Henrique, me diz uma coisa. Nos pênaltis, se o Vitor falhou para mim nesse gol, que ele falhou, e aí existe um problema. Quando você critica o Vitor e o Léo Silva, tem alguns torcedores que começam a te enxergar como capita. Mas é assim, cara. A justiça tem que existir. Jogou bem, você elogia, jogou mal, você critica. Nos pênaltis, ele se redimiu. Como pega a pênalti o Vitor, hein? Pois é, e parece que o Figueirense não estudou muito bem o Vitor, né? Porque se você fizer um estudo dos pênaltis que ele pega, a maioria é no canto direito. Foi sendo em Libertadores. Rapaz, eu não tinha que prestar atenção nisso, hein? Até brinquei ontem e falei, Gente, se bater na direita, o Vitor vai pegar. Falei com o César Volguinha assim, ó, o Jorge Henrique, se bater na direita, vai perder. Primeiro pênalti, o Vitor pulou na direita e pegou. Então, acho que faltou um estudo também do Figueirense, sem tirar, claro, os méritos do Vitor, que é um grande pegador de pênaltis, mas tem essa curiosidade. O goleiro não pode se limitar só a isso, né? Só a ficar pegando pênalti. Tem que ser muito mais do que isso. E o recuo para o Vitor, pelo amor de Deus também, né, Everton? Acho que dá até frio na espinha, né? Quando há aquele recuo, porque ele não tem recurso com o pé, né? Então, é sempre um Deus dos acusos. Então, Milton Cruz forçou a barra para cima do Gabriel. Toda vez que o Gabriel tentava sair jogando, vinha três para cima dele, ele passava a bola, os caras quebravam. Aí, normalmente, retomava e vinha para o ataque de novo o Figueirense. Agora, o Henrique André, me diz uma coisa. Nós convidados hoje aqui do Brasil, gente, para falar da bola que rolou ontem em Copa do Brasil. O Atlético se classificou na Bacia das Almas nos pênaltis. Agora, a coisa vai afunilando. Os elementos que nós vimos até agora no Campeonato Mineiro. A campanha ruim do Atlético no Mineiro. A campanha ruim do Atlético até aqui na Copa do Brasil, se classificando aos trancos e barrancos. Te faz acreditar que o Atlético seja obrigado a se reforçar e muito para esse Campeonato Brasileiro. Se não, vai sofrer. Pois é, a gente até viu o vídeo, né, do Fael, lá do Camisa 12. A reação do presidente, né, ali com o Galo. Só que ele faz parte disso também. Porque você falou muito de política de escambo. Lembra desse termo que ele usou? Traria dois, aí emprestaria um ou o contrário. Então, eu acho que o planejamento foi feito em cima disso. O Atlético montou um time para enxugar a folha e nos preocupou tanto com a qualidade. Trouxe jogadores que estavam afastados nos clubes, apostando aí no Roger Guedes, que você falou, no próprio Eric. Então, eu acho o Aroca, né, que jogou 19 minutos, não sei, no ano passado. Então, o Atlético sabia do risco que está correndo. E aquele papo de, ah, vamos enxugar a folha, a gente está vendo que pode começar a mudar. Porque o Galo falou, vão trazer três ou quatro reforços para fazer a diferença. Então, para fazer a diferença é para ser titular. Então, vai ter que gastar dinheiro. E de onde vai vir esse dinheiro? Você acredita que, aliás, estão falando que tem uma parceira aí que vai injetar dinheiro lá agora e quer muito dinheiro. Eu achei que se fosse onda, mas tem muita gente bancando. Não sei se é o povo lá do Mediola, não sei. Mas, enfim, não interessa, né? Vamos esperar para ver. Só para fechar, você acha que pode acontecer uma coisa que eu acredito e que eu venho batendo em cima disso? Você acha que pode acontecer de, depois do estadual, o Carilli chegar no Atlético? Pois é, esse papo surgiu. Você tem muito mais ligação com o pessoal de São Paulo. Essa conversa surgiu do interesse do Atlético. Aí, depois, falaram que não, que o Carilli estava bem lá. Só que você sabe como é que funciona lá a panela de pressão no Corinthians, né? O Corinthians já não é o mesmo do ano passado. E o Carilli fez milagre no ano passado com aquele time, né? Então, acho que a vida do treinador é assim. E não ficaria surpreso se o Carilli aparecesse aqui. Sair da Libertadores e não ganhar o campeonato estadual já era. Fica aí para você comer um yakisoba. Obrigado. Obrigado, viu? Fica ali, não vai embora não para você comer um yakisoba comigo aqui. Obrigado, Henrique André, jornalista e dos pão, é da equipe lá do Alexandre Simões. E se é da equipe do Alexandre Simões, só pode ser bom. Você e o Fred, grande Frederico, que é um sujeito que eu gosto muito também. Parabéns pelo trabalho. Vem cá, vem cá, me acompanha, porque hoje na cozinha nós estamos fazendo um yakisoba. Estou passando aqui na frente do Dr. Romulo Brasil, que está no dia do consumidor. Ele vem participar com a gente aqui para falar de direitos e deveres do consumidor. Chefe está aqui e a gente vai falar agora sobre a questão. Chefe Caio, depois que você colocou a cebola, o que você fez de lá para cá? A gente acrescentou o alho, logo depois a gente acrescentou o pimentão vermelho. Então, primeiro você colocou a manteiga, depois o alho, aliás, a cebola, depois o alho. Depois o alho, depois o pimentão verde, vermelho e amarelo, todos os pimentões. E depois entramos com o frango. Agora eu estou esperando ele chegar, dar uma reduzida a mais. Por que o frango foi o último? Bom, porque o yakisoba não pode ficar tão cozido a carne. A carne tem que ficar no ponto dos outros legumes, ela não pode ficar desfiando. Então ela tem que chegar no ponto, junto com o macarrão e com os outros legumes. E aí ainda falta o repolho hoje para a gente pôr. Devo admitir que o cheiro está muito bom. É claro, mistura de cebola com pimentão, com manteiga, com alho, com frango. O cheiro é muito bom. Daqui a pouco, então, por último, você entra com o repolho. E com os molhos também. Então daqui a pouco eu volto, fechou? Fechou. Daqui a pouco, então, eu volto para a gente continuar esse papo ensinando a você a fazer esse yakisoba, tá? Deixa eu... Eu vou... Eu estou recebendo aqui o doutor Romulo Brasil. A gente já respondeu algumas perguntas dos telespectadores de casa sobre direitos e deveres. Tem pergunta da rua. Aliás, André, tem mais pergunta da rua aí? Vamos lá, então. Vamos rodar. O povo fala. Doutor, eu gostaria de saber se a respeito da telefonia móvel é correto a operadora cobrar alguma multa quando a gente quer fazer o cancelamento? E aí, doutor? É, na verdade, seria necessário avaliar caso a caso, porque essa multa, pelo que eu estou entendendo, poderia ser proveniente de, às vezes, um contrato de fidelidade. Então é muito comum. As operadoras ligam, você tem determinado plano, elas entram em contato com você, oferecendo uma, entre aspas, modalidade mais favorável, muitas das vezes até financeiramente mais favorável. O consumidor vai naquela, novamente, entre aspas, naquela onda, fecha o contrato, mediante uma fidelização. Então é muito importante o consumidor, ao contratar qualquer serviço, colher, ir antes de assinar, ir atrás de todas as informações. É, ok, é mais interessante, você está me oferecendo uma minutagem maior, mais barata, mas vem cá, tem fidelização? E se tiver, o consumidor tem que avaliar caso a caso se é interesse dentro da realidade dele. Então, respondendo a telespectadora, caso não tenha no contrato previsão de fidelização, via de regra seria ilegal, tá? A não ser que tenha aí alguma informação que não foi passada, seria mais interessante olhar e aprofundar no caso a caso. Doutor, quando a gente vai a uma loja hoje para fazer uma compra, quando vão emitir a nota fiscal, algumas lojas exigem que você passe. Nome, endereço, telefone, CPF, e-mail e escambau de madureira. Isso há um tempo não precisava. Em alguns casos, perguntam, CPF na nota? Se você não quer o CPF na nota, a nota sai do mesmo jeito. Por que as lojas insistem tanto nesse cadastro? É para comercializar o cadastro depois? Pois é, Beto. É aquela situação, né? É muito difícil a gente afirmar que seria, mas levando-se em consideração que temos vivenciado, poderíamos afirmar que indícios de que seria essa conduta, sim. O famoso mailing tem um valor financeiro aí no mercado. E aí vai avaliar de consumidor a consumidor. Eu te confesso que não importa de passar os meus dados cadastrais. Agora, sem excesso também, né? Porque você preencher, ficar ali 10 minutos ou um tempo além do normal, passando e-mail, isso, aquilo, eu acho que aí já seria abuso também. É, então você cria um e-mail só para passar para a loja, para você não ficar recebendo e enchendo o saco aí. Perdão pela expressão. Agora, uma outra pergunta sobre a questão da troca. Ganhei um presente, fui na loja trocar. Não quero saber, não me interessa quanto o presente custou. Mas quando eu chego na loja para trocar, a loja também quer fazer um cadastro. E no momento do cadastro, eles contam quanto custou o produto. Você vai trocar por outro, você vai acabar sabendo quanto custou. É um negócio meio deselegante e tal. Na troca, é obrigado a fornecer todos os dados também para que ela seja efetuada? É, também em tese não, Everton. Não é obrigado. Agora, vale a pena lembrar que essa troca do produto feita no decorrer do ano, é muito comum, final do ano, presente de Natal, aniversário, que a gente recebe um presente. Essa troca, sem que a presente, sem que o produto apresente qualquer defeito, ela não é obrigatória. Ela é feita comercialmente por mera liberalidade do lojista. Se é mera liberalidade, e a partir do momento que ele se dispõe, não, pode comprar o presente, você tem sete dias para trocar, vira obrigação. Ah, entendi. Virou obrigação, tá? Porém, surgindo ali esse novo contrato, o lojista teria abertura liberdade para estipular as cláusulas. Como, por exemplo, troco dentro do prazo de sete dias mediante apresentação da nota fiscal, troco dentro do prazo de três dias mediante fornecimento dos dados cadastrais. Então, tem aí a possibilidade. Via de regra, não seria uma exigência, não seria razoável exigir essa informação, mas é possível. É uma outra coisa que incomoda demais. Bom, a gente recebe o advogado doutor Romulo Brasil, que é presidente da Comissão de Participação e Cidadania da UAB Minas. Já aproveito para agradecer ao doutor Romulo, a você de casa que participou enviando sua pergunta, seu comentário, seu relato para o nosso bandizap, entre todos que enviaram. Daqui a pouco eu vou sortear um dia lá no Espa Águas Claras. Mas pode continuar mandando as mensagens, porque até o final, mesmo que a sua mensagem não seja lida ao vivo, no final do programa a gente vai fazer o sorteio, ok? Doutor, muito obrigado pela participação. Volte outras vezes, porque eu acho que o povo gosta de saber, e eu acho que o povo sabe muito pouco dos direitos e também dos deveres que tem. Obrigado. Aliás, já podemos inclusive marcar uma próxima vinda sua aqui, que eu gostei muito da sua vinda aqui. Doutor, é muito bom, fala com, responde rápido e por isso rende a entrevista. Obrigado, doutor. Muito obrigado, foi um prazer imenso participar com você, tá? Igualmente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mais 3 minutos e 20, nada mais que isso. E na volta a gente vai falar, a gente vai cuidar do seu coração. Com a doutora Eliana Lopes Pires, com a nutricionista Fernanda Lucas, dentro de 3 minutos e 20, na Tela da Band, até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil, gente de Minas, na Tela da Band. Ei, Vando, como você fazia sucesso, Vando. Os bons morrem cedo, já dizia minha avó. Olha, mas é mesmo, né? Como esse cara era bom, gente boa e tal. Mas não sei, viu, Vando, se você tivesse hoje esse mundo chato, do jeito que está, se você recebe, joga uma calcinha no palco, você pega, vamos falar que você é machi... Ih, nossa senhora. Bom, pessoal, atenção, pode cortar a música aí, porque agora tem um recado muito importante para você. Nessa época do ano, uma das doenças que mais tem aumentado, inclusive no número de casos, é a conjuntivite. Há quanto tempo eu não vi a conjuntivite em profusão, como está agora? Que é a inflamação nos olhos, causa coceira, sensação de areia, dá aquela secreção, parece que está com cisco no olho. A doença pode ser contraída quando há contato com vírus ou bactérias. Por isso, não coçar os olhos, manter as mãos sempre higienizadas, é fundamental para evitar o contágio. Só neste ano, 48 surtos de conjuntivite já foram casos de conjuntivite, já foram registrados no Estado. A gente vê agora... Ontem o Gabriel, zagueiro do Atlético, jogou e ele estava com conjuntivite. Que situação, hein? Veja aí. Sensação de areia nos olhos, secreção esbranquiçada, olhos avermelhados. Se você notou algum desses sintomas, cuidado! Pode ser conjuntivite, uma inflamação na membrana ocular. A conjuntivite pode ser causada por vários agentes, né? Pode ser irritativa, alérgica ou infecciosa. A conjuntivite infecciosa pode ser bacteriana ou viral. Mas essa conjuntivite que se espalha assim rapidamente, que causa surtos, em geral ela é viral. A Marcela conhece bem o problema. Há três semanas a irmã pegou conjuntivite em uma viagem. Na semana seguinte foi a vez da mãe e agora é a jornalista que está com a inflamação. No domingo à noite eu senti um ardor no olho e na segunda de manhã eu já acordei com o olho vermelho e um pouco mais inchado e fechado. E eu precisei ir no médico e ele falou que era conjuntivite aguda. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, em 2018 já foram notificados 48 surtos em todo o estado. E os números podem aumentar. Só neste hospital de oftalmologia, desde o início da semana, o atendimento na emergência triplicou. Desse total, 90% foi diagnosticado com conjuntivite. O vírus não passa pelo ar. Ele sempre vai estar infectando a lágrima e a lágrima é que vai ser o agente que vai contaminar. Então a principal prevenção é a pessoa estar sempre com as mãos lavadas. A coisa mais importante é a pessoa evitar de colocar a mão nos próprios olhos. Já nos primeiros sintomas, o ideal é procurar um médico e, caso diagnosticado, fazer o tratamento corretamente. Ela pode acometer a córnea, deixando infiltrados ali que custam às vezes a se reabsorver e que exige às vezes um tratamento prolongado, às vezes mais de um ano tratando a córnea que fica com infiltrados secundários, a conjuntivite. Sempre que eu percebo que eu cocei o olho sem querer, eu tento lavar a mão depois. E evitar também o contato com as pessoas, que aí eu acho que ajuda a transmitir menos, a dissipar menos isso. E é muito perigoso, né? Você causa lesão nos olhos também, não é só conjuntivite o risco de ficar coçando. Não coça, causa lesão. Mas então se existe o risco. Agora se eu só corrigir, eu disse 48 casos? Não, 48 surtos com vários casos de conjuntivite somente em 2018, em todo o estado de Minas Gerais. Que coisa, que coisa. Pessoal, se o assunto é saúde, nós vamos discutir agora a prevenção de uma parada cardíaca, né? Um infarto, dá pra prevenir o que fazer quando acontece. Com as especialistas, doutora Eliana Lopes Pires, que é cardiologista, e a Fernanda Lucas, que é nutricionista. Meninas, por gentileza, cheguem pra cá, vamos sentar no nosso sofá ali pra bater um papo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, como vai? Prazer em recebê-la novamente. Oi, doutora. Doutora, que é amiga de uma figura, por gentileza, fique à vontade, que é amiga de uma figura que eu tenho como irmão, que é o doutor Cupertino, que é meu endocrinologista. Eu perdi uns 30 quilos lá com o doutor Cupertino, que é muito bom. E é seu amigo. E se você é amiga dele, aí que você é bem-vinda mesmo. Doutora, a gente naturalmente pegou um gancho nesse assunto da morte do Bebeto de Freitas. Ele tinha acabado lá no Atlético de dar uma entrevista, se sentiu mal, teve um infarto fulminante. E isso gera uma, além da comoção, gera uma preocupação muito grande nas pessoas. Quem tá em casa, tá de madrugada, começou a sentir um desconforto no braço, começou a suar frio. E aí, doutora, quais os passos a serem dados? A primeira providência nesse tipo de situação é procurar assistência médica. O ideal é você solicitar o serviço de unidade móvel, que seria o SAMU, ou mesmo a emergência do seu plano de saúde, pra que você possa ter um atendimento adequado. Sim. Isso, preconizado, leva poucos minutos. Eu acho que é a melhor conduta do paciente que passa mal subitamente em casa sem assistência. Quem tem um infarto, sofreu um infarto em casa, existe um tempo que essa pessoa precisa receber o atendimento, ou dependendo do infarto, mesmo se agilizar o processo, ou não há como falar sobre isso, sobre tempo? O tempo ideal para o atendimento de um infarto é na primeira hora. A grande maioria, na verdade, dos pacientes com infarto fulminante morrem antes de chegar no hospital. Então, quando a gente pensa na possibilidade de ter infarto, a gente pensa em prevenção. Então, são pacientes que já teriam prevenido essa doença antes, com a consulta médica regular, com avaliações dos fatores de risco, porque o infarto pode ser previsto se você tiver esses cuidados previamente. E aí a gente vem com a sorte, com um bom atendimento médico de emergência, que é o que vai fazer a diferença nesse tipo de situação. Bom, a gente fala com a Fernanda também, que é nutricionista, sobre a questão da prevenção. Fernanda, quais os alimentos que mais favorecem, que são benéficos para o coração? Então, Everton, pensando assim, alimentos que vão melhorar toda a questão cardiovascular, a gente pensa muito na dieta do Mediterrâneo. É uma dieta dos países do Mediterrâneo, mas que os alimentos são bem comuns, os que a gente tem. Que é basicamente frutas, verduras, os óleos insaturados, então, por exemplo, o azeite, as castanhas, então, assim, as gorduras como o ômega 3, então, peixes ricos em ômega 3, o abacate, são gorduras excelentes, pensando em coração, pensando em saúde cardiovascular. Então, castanha do Pará, um bom azeite. Exatamente. E esse negócio de chia? As sementes. As sementes. Exatamente. Isso também faz bem. Sim, e também porque controla o colesterol, né? Então, uma dieta rica em fibras vai auxiliar no colesterol, e bons níveis de colesterol é também uma forma de prevenir o infarto, né? Entendi. Agora, doutora, me diz uma coisa. Se alguém se sentiu mal em casa, já me falaram que se você ficar tossindo enquanto vai ao hospital, que isso traz algum tipo de benefício. Está sentindo que está dormente, está sentindo que algo está acontecendo, você ficar tossindo ajuda. É verdade ou isso é mito? É um mito, porque, na verdade, depende da causa que está levando a isso. Tem alguns tipos de arritmia cardíaca que você pode, com a tosse, provocar uma redução da frequência cardíaca. Mas, se for um infarto, isso não vai ter nenhum valor. Agora, o que fazer... O comprimidinho lá, o tal do A.S. infantil. Eu estou falando porque isso a gente escuta de muita gente que está em casa. Ah, está sentindo mal, toma um A.S. É mito ou é verdade? É verdade. O A.S. é um antipraquetário potente e está relacionado à redução de mortalidade. Deve ser mastigado um comprimido, que a gente chama do A.S. infantil, né? Com 100 miligramas de preferência. Mas se estivesse sentindo mal? Se estivesse sentindo mal. Não é que todo dia antes de deitar vai mastigar um comprimido? Não, não. De forma alguma. De forma alguma. Se ele já tem o A.S. em casa, é porque já são pacientes que têm um risco cardiovascular. E vai ser benéfico o uso disso. Então, atenção, hein? Para quem tem casos na família, para não correr risco, pode ter aí uma cartelinha de A.S. infantil em casa. E eu pensava que isso fosse mito, então... Não, é verdade. É verdade. Por que que atletas, aliás, pessoas que não são obesas, morrem do coração também? A principal causa de morte súbita são as doenças cardiovasculares. Então, o infarto, as arritmias cardíacas. E no paciente jovem, o risco da doença cardiovascular, ela está relacionada mais à malformação arterial. E as doenças do miocárdio, né? O Fernanda, um telespectador agora acabou de perguntar, o Carlos mandou perguntar se a aveia traz algum benefício. Comer a aveia traz algum benefício também para o coração. Sim, a aveia é riquíssima em fibras, né? Então, com isso, ela retarda a absorção de glicose no sangue. Então, ajuda na prevenção do diabetes também. Então, sim, ajudaria de certa forma por ter muita fibra, né? Com certeza. Então, a aveia também. Qual o alimento que mais traz benefício para o coração? Eu diria o ômega 3, né? Que está nos peixes. Porém, a gente sabe que o nosso consumo, pelo menos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a gente não consome muito peixe, né? Daí vem a suplementação. Então, eu acho que é muito importante todo mundo entrar com essa suplementação de ômega 3. Visto que, na minha opinião, não é nem uma suplementação. Seria uma forma de suprir isso mesmo. Porque na alimentação, a gente acaba ficando deficiente. Entendi. Bom, eu até queria mostrar para vocês, pessoal, um acidente com o ônibus. Quanto tempo nós temos aí desse material, hein, André? Então, vamos mostrar. A doutora Eliana vai ficar comigo aqui, a Fernanda também. Só para a gente ver esse acidente aí, que aconteceu com o ônibus aqui em Belo Horizonte. Dessa vez, o motorista bateu no muro e no portão de um imóvel no bairro Padre Eustáquio. Região Noroeste de Belo Horizonte. Na manhã de hoje, Marcelo Silveira mostra. A batida assustou a família de Cristiane, que estava dormindo na casa que fica em frente ao local do acidente. Era quatro e meia da manhã, estava dormindo, escutei o barulho muito alto e vim ver o que aconteceu. Porque o meu medo é, toda vez que tem batida, eles entrarem na minha casa, como já aconteceu. De acordo com os vizinhos, o carro que subia a rua Perdizes não obedeceu a sinalização e acabou passando direto. Foi quando vinha um ônibus na rua Rio Pomba e, para não bater no veículo, ele desviou e acabou atingindo o muro daquela casa. A batida foi às quatro e meia da manhã. No ônibus, além do motorista, estavam dez passageiros que não se feriram. Dos ocupantes do Uber, somente um teve um pequeno corte na cabeça. O motorista do carro também não teve ferimentos. O motorista do Uber assumiu que estava errado, que ele não parou na parada obrigatória. E o motorista do ônibus disse que, quando o viu, ele teve o reflexo de jogar o ônibus para a direita, porque se batesse logo de frente, poderia ser pior o acidente. Com placas de vende-se, a casa está sem moradores. Mas a imobiliária já contatou a seguradora do veículo, que deve ressarcir os danos. De acordo com os vizinhos, o cruzamento é perigoso e já foi palco de vários acidentes. Aqui não tem uma semana que pelo menos três acidentes não tem. E assim, está difícil, né? Porque é uma rua, como é que se diz, com fluxo enorme de veículo, uma rua estreita. Lógico que também tem que haver prudência dos motoristas. Olha, o terceiro acidente, em terceiro acidente, em menos de um mês, só que dessa vez o motorista do ônibus não estava errado, não faltou freio, o motorista do carro preto aí assumiu, disse que avançou no pare. Mas então, meu amigo, está errado. E olha só, quase causa uma tragédia. Ainda bem que dessa vez ninguém se feriu gravemente, o que nos deixa tranquilos, porque os outros acidentes nós tivemos feridos. Bom, voltando para cá, voltando para a nossa cozinha, hoje o prato é yakisoba. Então, a gente vai encerrar, eu vou experimentar o yakisoba. Vocês viram passo a passo tudo o que foi feito. Por último, você colocou o macarrão e colocou os molhos. Os molhos, o molho de yakisoba, que é o molho teriyaki com molho shoyu e o molho de gergelim. E aí, está pronto o prato. Está pronto o prato. Posso experimentar? Com certeza. Então, vamos lá. O chefe Caio Rezende, que é do restaurante Taico, que fica na... Cristiano Machado, esquina com... Silviano Brandão. Silviano Brandão. Henrique André está ali, vai comer também. Foi embora, Henrique André? Foi embora? Ih, correu então. Deixa eu experimentar. A minha filha gosta muito de... Yakisoba. Yakisoba. Eu como gosto do bom e velho arroz com feijão, batata, bife... Ô, 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 eu vou perguntar aqui para a Fernanda. Fernanda, você comeu um yakisoba todo dia, mas eu vou engordar mais? Vai. Vai engordar mais. Mas de vez em quando pode. De vez em quando pode. Hum. É bom demais, cara. É muito bom. Seu tempero é muito bom. Obrigado. Mas depois que a Fernanda falou ali, eu tomei tímido para comer. E se eu indo para dar notícias, também já deu falta. Pode ir lá. Nossa, velho. Que delícia. Nossa. Parabéns. Obrigado. Eu não estou puxando o seu saco, não. Está muito bom mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Separa a marmita que eu levar para a minha filha. Pode deixar. Deixa eu só engolir primeiro aqui. Quem é o vencedor da promoção, André? Final de telefone 0056. Não mandou o nome. Final 0056. Ganhador, então, um dia inteiro no Spa Águas Claras. Com uma alimentação balanceada. Todo cuidado com a pele e com o corpo. Vai voltar. Calminha, calminha. Que beleza, hein? Ponto para ela. Obrigado pela participação. Continue participando. Que todos os dias participou pelo nosso Bandzap Fatura Prêmios. Ok? Chefe, obrigado. Sucesso lá no Taico. Vou finalizar aqui com as minhas meninas convidadas. A doutora Eliana Lopes e a Fernanda Lucas. A doutora Eliana, que é cardiologista. E a Fernanda, que é nutricionista. Doutora, para a gente encerrar. Qual a orientação que você pode dar para quem está em casa? Que você julga como fundamental quando o assunto é coração? A prevenção principal não começa em casa. Começa antes de casa. Então, são os pacientes que a gente orienta de estar fazendo uma prevenção cardíaca, um controle regular, um check-up médico. Cuidado da obesidade. Cuidado da obesidade. O diabético tem mais chance de ter problema no coração? Sempre. Ó, está vendo só cuidar também na questão da diabetes. Com certeza. Dá ou dor? Diabetes. Dor diabetes. Dor diabetes. Doutora, muito obrigado. Você é muito simpática. Obrigado pela vinda aqui. Parabéns pelo trabalho. E principalmente por ser amiga do doutor Cupertino, doutor Tininho. O que é, André, que você falou aí em cima? Edivânia Camargo Pinheiro, então, é a vencedora da nossa promoção, que vai passar o dia inteiro lá no Spa Águas Claras. Fernanda, obrigado, Fernanda, pela sua vinda aqui. Eu gostaria também que você passasse uma orientação a quem está em casa sobre os cuidados, que é a alimentação, as vantagens da alimentação, de uma boa alimentação para cuidar do coração. Eu diria que manter uma alimentação mais anti-inflamatória, isso quer dizer comer frutas, verduras, né? Evitar o excesso de carne vermelha e o excesso de gorduras saturadas. Não faz isso comigo, não. Infelizmente, o excesso dessas gorduras pode sim gerar uma aterosclerose e com isso causar um infarto. Fazer atividade física, eu acho que é uma orientação que todos deveriam dar também, por questão do sedentarismo ser um fator de risco. Não fumar, né? Porque o cigarro também é um fator de risco. E pensando na alimentação, diminuir a bebida alcoólica também, tentar beber o mínimo possível, manter uma alimentação mais natural possível, sem produtos industrializados de preferência, ou o mínimo possível, seriam as recomendações. Uma dieta bem natural. Eu estou chorando, Fernanda. Frutas, verduras, sementes. Estou chorando, Fernanda. Não chore. Eu estou chorando. Obrigado, obrigado a vocês duas, obrigado a você de casa. Hoje nós temos um assunto muito sério para tratar, e o Datena vai tratar disso, aliás, já está. Dá para enquadrar o Datena comigo aí? Que é o assassinato da vereadora Marielle Franco, com o absurdo que fizeram, com o absurdo. O ódio está instalado e nós estamos vivendo com medo, e viver com medo não é bom, não é bom. José Luiz Datena, o melhor do Brasil, com o Rodolfo Schneider, direto do Rio de Janeiro, e o assunto do dia, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Um abraço, amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.